Rivaldo, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer Teve algo engraçado que ocorreu na sua vida aí como rapper? Teve, teve um dia lá no Fast Rap Uma apresentação de rotina nossa lá no domingo lá Cada um pegou um microfone, eu e o Marcos Aí um ficava indo para um lado e outro para outro E sem dar conta que estavam enrolando os filhos dos microfones Quando a gente pensou que não, a gente estava perto do outro Sem poder se distanciar mais Porque era o costume Até nisso a gente se baseava nos rappers americanos Porque os rappers americanos, eles dominavam o palco inteiro Andando, entendeu? Só que os caras na época, a tecnologia era tanto Que era microfone sem fio Aí os caras tinham aquela liberdade de mexer com a plateia Se distanciar da mesa, do DJ Então a gente foi fazendo isso aí E era cabo ainda, entendeu? E foi enrolando Quando a gente pensou que não, estava tudo enrolado lá Perto do outro Aí babuzou tudo Aí a gente até deu risada E teve outra vez também que um A gente foi cantar Como eu tenho a voz mais grave que a do Marcos Davi Que era o meu parceiro lá no grupo O microfone estava com problema Não sei se era má equalização Que a minha voz estava saindo muito fina Aí nisso Justamente nesse dia O Ronaldo levou um tape deck E ele gravou uma fita cassete Com essa nossa apresentação Aí eu nem gostava de escutar Porque minha voz estava ridícula, cara Nesse dia Aí ele, o Marcos, dava risada Disso aí Eu não gostava Entendeu? Foi um dos momentos assim De descontração do grupo Entendeu? Oi, Rivaldo E vocês chegaram a visitar rádios na época? A gente chegou a visitar a Bandeirantes FM Tomou uma canseira esse dia Eu não tenho vergonha de falar não Esse dia, mal a gente tinha dinheiro para pagar a condução Afim de conhecer a Bandeirantes FM Lá no Morumbi Lá no Morumbi Lá na rua Radiantes E como que foi lá? Foi durante a semana? Foi durante um programa Lá da Chique Show Ah, o Black and Love? Black and Love No sábado? No sábado Ah, vocês foram lá visitar? Vamos lá visitar Para ver como que era a parada Chegaram a cantar também ou não? Não, não Só visitar Só visitamos O Rivaldo, DJ Snake, faleceu em janeiro de 1990 Eu me lembro bem Depois ele faleceu O que aconteceu com o grupo MC Voice? Ah, o grupo Deu uma pausa, né? Porque ficou aquele clima de tristeza Só que a gente retomou Após assim Começar a aparecer oportunidades Igual uma delas Foi no Fast Rap Não Na pista de skate São Bernardo Sim Houve um evento lá Que tinha como Foi a prefeitura que promoveu A prefeitura de São Bernardo E convidaram racionais também Racionais era tido assim como Entendeu? Que eles estavam Já tinha iniciado Já estava com A forte Já estava forte Exatamente Inclusive Lotou de gente lá Entendeu? Nesse evento Estava o O O Calibre 12 Ah, com o MC Puma Com o MC Puma E o Márcio E Eu e o Marcos E meu irmão Cedeu os toca-discos dele Que ele tinha E a gente começou a ensaiar Na casa do meu irmão Que ele tinha vinil E meu irmão começou Meu irmão Você gostou também Do estilo também E tal Meu irmão ia pra salão Dava baile Aí meu irmão começou A fazer performance Começou a treinar também E ele era Nos últimos momentos do Ronaldo Ele Ele andava muito com o Ronaldo Então ele Aprendeu um pouco Com o Ronaldo Inclusive o Ronaldo Ia ser até compadre dele Ia batizar A filha dele Minha sobrinha E não deu tempo Entendeu? Porque o Ronaldo faleceu Aí quando o Ronaldo faleceu Praticamente minha sobrinha nasceu Aí ele nem conheceu Minha sobrinha Entendeu? Ele ia ser padrinho Tudo Ele era muito amigo Do meu irmão também E meu irmão Foi o DJ nosso Esse dia E não fez feio Meu irmão Deu conta do recado Entendeu? O dia O DJ e tudo Ele até que Se deu bem No dia Entendeu? Fez tudo certinho O que ele Ele saiu Tudo Conosco E foi uma coisa Válida Foi uma coisa positiva Mas depois Conforme não foi aparecendo Mais oportunidades Aí foi Acabando aquele estímulo Aí a gente começou Da minha parte mesmo Aí eu comecei a trabalhar também Aí eu comecei a parar também Mas assim Por um lado É que eu fiquei mesmo Com toda a seriedade Depois que o Ronaldo faleceu Aí já perdeu um pouco Perdeu um pouco a graça Entendeu? A gente sempre Quando olhava Lembrava do grupo A gente já lembrava dele Aí ficou aquele Sabe? Aquele clima tenso Entendeu? Aí não Não deu sequência mais Mas eu não me arrependo não Eu Do que eu fiz Foi uma coisa É Uma coisa assim Que fez Contribuiu para a cultura Da nossa região Eu Tenho orgulho Disso que eu fiz Entendeu? Aí Como eu falei anteriormente Para você Eu acho assim Falei em off Para você Eu acho assim Eu acho muito Eu acho muito válido Ter essa história De uma coisa voltada A música A cultura Do que uma Ter uma história assim Como um usuário de droga Como um Um cara que Que teve passagem Teve 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 Se envolveu com Com Latrocínio Um monte de coisa Sabe? Eu acho que O que é válido é isso É cultura O que é voltado a cultura É válido Eu acho assim Todo Todo jovem Que Que está fazendo alguma coisa Assim Que tem a ver com a cultura É válido Não importa Não importa o estilo Não importa o estilo Faça uma coisa positiva Que tem a ver com a cultura Com o esporte Que é o que é válido É o que você ganha Entendeu? Você pode não ganhar financeiramente Mas Você vai ganhar Com Com a cultura mesmo Exatamente Com a sua consciência Na época Havia Viva Brasil Havia o SEB O primeiro salão que eu fui Foi o SEB Só que o SEB Ele rolava flashback E muito raro assim Rolava um rap Assim Das épocas Entendeu? Agora o Clubhouse Não O Clubhouse Ele rolava lançamento Do rap lá Dos norte-americanos Entendeu? E lá era o lugar E lá era o lugar Mesmo assim Que os caras Rolava mesmo Música Música Pesada mesmo Música dançante Eu gostava muito Do Clubhouse E os DJs lá Você lembra? Os DJs Eu lembro do DJ Gil Lembro do Tubarão DJ Silvinho Poucas vezes Eu vi o Carlinhos Tocar também É que ele era mais Ele era o produtor Cara mesmo Era o DJ Gil Mr. Gil Mr. Gil Era da minha época É whole school mesmo E tem alguma música Que lembra bem A época do Clubhouse? Lembro de uma música Lenta que rolava Que a gente até Imaginava que era O Mr. Gil Que cantava Que ele fazia o cover Em cima Uma música lenta Que ele rolava Cara Tem no disco Da Cascados Me fugia da memória Não